Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um pouco dos meus cuidados básicos com a pele e vou mostrar os meus cuidados diários e também os semanais então se você já gosta desse vídeo, já deixa o seu likezinho aí e bora lá! Então eu começo lavando meu rosto com sabonete líquido eu sempre dou preferência por sabonete líquido e eu evito sabonete em barra porque resseca muito a pele e então dou sempre preferência por sabonete líquido de preferência para aqueles que são específicos para o rosto lava aí para retirar toda a oleosidade do dia e depois que eu lavei eu sempre, sempre, sempre aplico o protetor solar nesse eu estou usando esse da Vichy, gente, ele é maravilhoso esse aqui é o fator de proteção 50 e ele sim, ele é incrível ele é ótimo para a minha pele que é oleosa, ele deixa a minha pele bem sequinha e não deixa oleosa, gente, maravilhoso e eu sempre reaplico também o protetor na parte da tarde, tá? eu alterno esse protetor aí com o da Renew, da Avon mas esse da Vichy, gente, ele é maravilhoso uma coisa que eu sempre, sempre faço é tirar a maquiagem eu sempre tiro antes do banho eu amo esse da Neutrodina eu também alterno com o da Avon esse da Neutrodina, gente, ele é maravilhoso para poder tirar rímel, essas coisinhas mais pesadinhas, sabe? eu amo e o da Avon também eu gosto também quando eu estou com maquiagem nem tão pesada assim aí eu gosto de usar ele também mas nunca deixo de tirar a maquiagem e um produtinho que eu estou amando usar é esse da Vichy também da Vichy, maravilhoso ele, gente, ajuda a reduzir a acne a clarear a mancha de pele aqueles poros dilatados com meus poros arreganhados em pouco tempo de uso eu já notei muita diferença e eu estou usando ele todo dia antes de dormir muito bom tudo de bom, gente uma máscara que eu amo é a de argila há pouco tempo atrás num vlog eu ensinei vocês a fazer uma máscara um pouquinho mais potente usando óleo de rosa mosqueta eu preparo assim a minha argila normalmente aí eu pego meu óleo de rosa mosqueta e pingo uma ou duas gotinhas a rosa mosqueta, gente vai potencializar ainda mais a sua máscara, ela vai ajudar a clarear a mancha também e eu não dispenso adoro eu tento fazer duas a três vezes por semana e depois que eu já passei a minha máscara é hora de enxaguar e reaplicar o protetor solar nunca esqueça do protetor solar porque protetor solar é a vida uma máscara que eu também sempre gosto de usar é essa removedora de cravos da Avon ela não remove aqueles cravos profundos mas eu gosto de usar ela muito pra poder prevenir cravo e pra prevenção, gente eu acho ela infalível sempre uso pelo menos assim uma, duas vezes por semana e uma coisa que eu também amo fazer que eu faço pelo menos duas vezes por semana porque não é recomendável fazer muito é uma esfoliação e a que eu mais gosto é a de açúcar aí eu pego um pouquinho de açúcar um pouquinho do meu creme misturo, misturo, misturo misturo, misturo e aplico aí nas regiões assim do meu rosto bem de levinho principalmente no nariz na testa no queixo que é onde costuma juntar mais cravinho então eu aplico assim pelo menos duas vezes por semana então é isso, pessoal deixem seu likezinho se vocês gostaram, tá bom? eu vou deixar uma listinha desses produtos que eu falei aí no box de informações então eu espero muito que vocês tenham gostado se inscrevam no meu canal se não for inscrito um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau